O STJ autorizou na última semana a aplicação de reajuste em planos de saúde de acordo com a faixa etária do segurado. Você deve perguntar, mas isso não já tinha? Tinha, mas agora a situação é específica para planos coletivos. Como isso vai aumentar o valor de todos que fazem parte desse plano? A gente conversa agora com o doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em direito da saúde. Boa noite doutor, podemos ter então reajustes consecutivos, mais do que tinha? Doutor Juliano, explica para a gente exatamente essa situação. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a quem nos assiste. Na realidade, poderá existir, a partir de então, reajustes cumulativos, vamos chamar assim. Ou seja, além daquele reajuste anual que será aplicado, poderá coincidir, como já ocorre no caso dos planos individuais e familiares, do beneficiário também ter que suportar o aumento por faixa etária naquele mesmo ano. Então, essa foi a decisão e foi a tese fixada pelo STJ e que na realidade terá que ser seguida por todos os demais tribunais nos estados. Então, isso já tinha sido objeto de discussão naquela curta em relação aos individuais e familiares e assim foi fixado. E o STJ agora entendeu que deveria-se replicar esta mesma tese para os planos coletivos. E aí, a discussão, Edson, na realidade ainda permanece. As entidades que defendem os consumidores acham que isso irá impactar de forma muito severa aqueles usuários mais idosos, de maior idade, que são aqueles que mais utilizam naturalmente os seus planos. Já as operadoras defendem que o formato anterior causava um desequilíbrio na relação ao contrato atual. E aí, foi a tese que realmente terminou sendo que saíra vencedora e o STJ fixou, de fato, a possibilidade, a partir então, desse reajuste. Não é algo, então, automático. Só para dar o exemplo assim. A gente tem uma empresa com 100 funcionários. Nesses 100 funcionários, tem pessoas com 20 anos, com 30 anos, com 50 anos, com 60 anos. Se a cada mês tiver alguém completando 60, todo mundo vai ter o plano reajustado. Não, é isso? Não, na realidade, isso ocorre uma única vez ao ano. Então, no caso dos planos coletivos, existe aquele período, de acordo com o contrato, que há o reajuste anual. No bojo dessa discussão entre as pessoas jurídicas, no caso, entre as operadoras e as respectivas empresas, nessa discussão de reajuste anual, também será impactado aí, nesse mesmo momento, o reajuste por faixa etária, caso aquela pessoa se enquadre. Então, nós temos aí várias faixas de 0 até 59 anos, regulamentados pela Agência Nacional do Sul Suplementar. Então, se você estiver enquadrado naquele ano, nessa alteração de faixa, além do reajuste anual, você acumulará também o reajuste por faixa etária, como já ocorre, como nós falamos, com o individual e com o familiar. Então, isso é o que vai acontecer, mas não será algo mensal e sucessivo, e sim naquele momento que está tendo a tratativa de reajuste daquele contrato naquele ano específico. Então, por exemplo, se o contrato ia ser só a inflação, pode ser que tenha inflação e mais tantos funcionários que passem daquela idade, é isso? Corretamente. Então, aqueles funcionários que se enquadrarem em faixa etária, eles terão o reajuste, ou seja, que for acordado entre as empresas, mais o seu reajuste por faixa etária de forma particular. Então, é isso que acontecerá, de fato, na prática. Agora, o STJ, apesar dele trazer essa regra, ele traz algumas ressalvas, vamos chamar assim. Ele diz que esse reajuste não poderá ser, em hipótese alguma, desarrasoado. Ou seja, isso não é a pessoa jurídica, a operadora que simplesmente estipula um percentual de reajuste por faixa etária. Ela terá que seguir as regulamentações governamentais. Ou seja, a ANS tem várias normativas, nesse sentido, versando sobre isso, e essas operadoras terão que observar isso também, assim como já fazem com o plano individual e familiar. Além disso, não poderá haver abusividade, ou seja, reajuste em excesso. Caso exista, naturalmente, isso poderá ser objeto de discussão no Poder Judiciário ou ainda na esfera administrativa. Então, existe a possibilidade, mas também não é algo que somente a operadora, indiscriminadamente, irá ditar da forma que ela bem entender. Não é assim. Ela está ainda submetida também aos órgãos fiscalizatórios, à própria Agência Nacional de Saúde Suplementar e às entidades também que defendem os consumidores. Então, havendo abuso no caso concreto, deve sim se buscar ajuda neste caso. Porém, eu queria só deixar um ponto que eu acho que é bem interessante. E, por exemplo, tentou-se colocar dentro dessa tese a questão da inversão do ônus da prova automático. O que seria isso, para que as pessoas entendam? É quando a empresa, quando fizesse o reajuste, ela teria que automaticamente demonstrar que aquele reajuste não fora abusivo. Mas essa tese não foi vencedora e, por uma votação bem apertada de 5 a 4, resolveu excluir isso da fixação da tese. Então, vai ser analisado caso a caso se irá haver a inversão do ônus da prova, como preconiza o Código de Defesa do Consumidor ou não. Isso o juiz lá na vara, inicialmente, é que irá fazer essa ferição e verificar se deve haver ou não essa concessão para que a empresa demonstre que o reajuste não for abusivo e não o consumidor ter que demonstrar que foi abusivo. Exatamente, porque é mais difícil até mesmo para o consumidor provar. Ele sente no bolso, mas aí fica até mais complicado você provar qual seria o reajuste mais correto. Sr. Juliano, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pelas suas informações. E, claro, que se alguém estiver achando que tem alguma dúvida ou tenha mesmo algo abusivo a partir de agora, pode procurar os seus direitos. Exatamente, é importantíssimo que isso aconteça. Então, assim, tanto a empresa que representa este grupo, como o próprio beneficiário, ele pode se encaminhar diretamente para fazer contato com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, reportando o que aconteceu no caso dele e pedindo ajuda, bem como também nos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Então, houve algo que chamou a atenção, é muito importante que as pessoas procurem ajuda imediatamente. Por quê? Isso é algo novo e a partir do próximo reajuste é que as pessoas começaram a ter mais familiaridade com isso. Então, teve dúvida, busque ajuda, que é realmente algo muito interessante de se fazer. Obrigado, Dr. Juliano, pela sua participação ao vivo aqui no Cidade Alerta Lagoas, pelas informações também. Então, é aquilo, né? Nada está tão ruim que não possa piorar. Não é verdade? É tudo aumentando. Aí o plano de saúde agora vai poder aumentar mais. Ai, que beleza, hein? Pelo amor de Deus. Só ganhando na Mega, né não? Está tendo sorteio, vamos ver se a gente ganha.